Bom dia galera, sabadão, primeiro salto do dia, vamos começar, vamos jogar a Ana Lúcia do avião hoje, vamos atrás dela, cadê ela? Ok, e aí mulher, tudo bem? Tá preparadona aí, tá amarradona? Tem certeza disso? É isso aí, eu sou o Tão, eu que vou estar acompanhando ela, quem veio junto com você aí, pra participar dessa aventura? Cadê ele? Chama ele aí, como que é o nome dele? Rodrigo, e aí Rodrigo, tudo bem? É o que eu vou estar acompanhando sua noiva aí, dá um beijo aí no casal, porque vai que acaba a bateria aqui de último momento Vamos fazer o nosso treinamento no carrinho, tá legal? Bora lá É isso aí galera, bom dia Vamos? É isso aí, para lá que divertido Minha dream é to fly over the rainbow so high Tchau. E aí, moça, como foi o nosso passeio? Show de bola, muito bom, muito bom. Recomenda? Recomendo, ouve aos cagóis. Vem, amores. Vem com a gente aí na Queda Livre, pessoal. Amores, eu te amo, beijo. É isso aí. Mandou super bem. Obrigado. Parabéns.